O Procon Paraná divulgou um alerta para os torcedores que estão reservando ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Antes de comprar o bilhete, é importante conhecer as regras da FIFA para essa primeira fase de vendas. Os direitos dos consumidores são bem diferentes quando se trata da FIFA. As leis locais perdem o valor e dão lugar à lei geral da Copa. A primeira diferença percebida pelo torcedor foi quanto à venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. A medida gerou muita discussão e polêmica, mas mesmo assim ficou decidido que apesar da comercialização ser proibida no Brasil, ela será feita durante os Jogos do Mundial. Agora com o início da oferta de ingressos, muitas outras regras estão sendo conhecidas pelo torcedor. Foi o que aconteceu com o Matheus, que logo no primeiro dia fez o pedido de tickets para assistir a várias partidas, mas não pode optar pela meia entrada que costuma ter direito, porque na regra da FIFA ela só será vendida em um setor dos estádios. Acredito que aqui no Brasil a gente tenha direito a sempre meio ingresso em várias ocasiões. E no caso da Copa a gente tinha direito a meio ingresso somente em algumas categorias e outras não. Acho que isso ficou bem mal explicado. Além das partidas em Curitiba, Matheus escolheu os Jogos em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas caso na época não possa ir para uma destas cidades, não terá direito a devolver ou passar o ingresso para outra pessoa. Como é uma coisa com muita antecedência, as pessoas deveriam ter o direito de devolver ou de se desfazer, vender o ingresso por um preço normal, pelo preço que pagaram. A única possibilidade de revenda do ingresso é através de uma plataforma que a própria FIFA disponibilizará. E não há garantia nenhuma de que esses ingressos sejam realmente revendidos. Então o consumidor tem que ficar atento a isso. E se houver a revenda, o consumidor vai pagar uma taxa de 10% sobre o valor do ingresso. O Procon alerta para que os consumidores se informem antes de comprar os ingressos, em função do grande número de diferenças nas regras aplicadas pela FIFA. Ele deve avaliar essa situação, buscar informações antes de comprar o ingresso, para não ter nenhum transtorno posteriormente. Acho que a gente acaba cedendo a coisas absurdas que a FIFA impõe no nosso próprio país, para simplesmente ter o direito de assistir esses jogos ao vivo.